Vamos responder aqui, vamos lá, vamos ver, José Calasani, Rodrigo, sou aluno da sua primeira turma, José Calasani, José Calasani, não sei se ele veio aqui, mas enfim, na sua planilha de ração que nos foi disponibilizado, usa óleo de soja, ainda se usa esse produto, vamos lá, José Calasani, José Calasani é a nossa primeira turma, está usando até hoje o curso, José Calasani, o óleo de soja, ele é utilizado até 3%, para quê? Você pode utilizar o óleo de soja para a ração ficar mais palatável, para as galinhas, vamos colocar assim, ficar com um gosto melhor para as aves, pode usar o óleo de soja para a ração ficar, quando você coloca muito pó, que é o núcleo, que é o calcário e outros ingredientes mais, o óleo de soja, ele ajuda a fixar melhor esses ingredientes, então também ajuda, e o óleo de soja é a energia pura, então nessa proporção de 3%, não colocando mais do que isso, que o máximo é 3%, você tem essas vantagens, então você pode às vezes utilizar um pouquinho menos de milho e adicionar os 3 quilos ou 3 litros de óleo de soja, o óleo está caro pra caramba agora, o óleo estava 15 reais, na época que a gente formulou essa ração, estava 3, 4 reais o litro de óleo de soja, hoje está bem caro, mas tem as vantagens, pode se utilizar, não é recomendado, mas pode se utilizar o óleo que você usou aí na sua cozinha, dá pra usar, não tem problema não, se fritou aí um, não seja carne, etc, não é bom não, mais uma batata, alguma coisa assim, dá pra reutilizar também, tá bom? Vamos ver mais dúvidas aqui, turma, tem mais gente aqui, que vem de combatente, a Úrsula falou que já está no curso, parabéns Úrsula, obrigado, eu quero o curso Chácara Santo Antônio, Newton, e outra situação, ovos coloridos, melhora a margem? Vamos falar pro Newton aqui, Newton, tem um conteúdo que eu vou falar no curso, tá? Também, sobre ovos coloridos, mas melhora assim a margem, por exemplo, quando eu iniciei aqui na minha criação, eu só tinha os ovos da High Sex Brown, era tudo vermelho, e eu tentava vender, era uma dificuldade, eu conseguia só R$5 no preço, lá atrás, 2017, quando eu coloquei a GLZ, que hoje não tem mais, eu comecei a vender a R$7 a 12 de ovos, então melhora muito a margem, tá? Vamos lá, vamos responder algumas perguntas aqui, Alexandro da Silveira, eu quero, Rodrigo, Alexandro, o pessoal vai mandar o link aí pra você, tá? A turma tá aí acompanhando, vai chamar vocês aí pra poder mandar o link pra vocês acessarem. Eduardo, eu não sei se já tá valendo aí o link do curso Criatório Neves, deixa eu abrir aqui pra poder ver se já tá valendo, que aí qualquer coisa eu indico pra vocês aqui, tá? O site. Tá aberto já, tá valendo. Vou abrir aqui pra vocês verem, turma. Ó, vou compartilhar aqui. Tá aqui, ó. Lucrando com galinhas, que é o nosso curso top, explicando tudo. Aqui tem um vídeo explicando tudo, né? Novo caminho pra lucrar com galinhas, que é o vídeo ao vivo que a gente fez aqui agora. Então tem nove módulos exclusivos e inéditos pra vocês. Módulo 1, planejando o seu negócio. Módulo 2, tirando dúvidas, tirando a granja do papel. Módulo 3, método bioseg. Módulo 4, ciclo dos ovos, do ninho até a venda do seu estoque. Módulo 5, controle de doenças. A aula ministrada pela PHD, Thalita Pilar. E além disso, turma, todos esses módulos, eles têm conteúdo escrito, tá? Então tem conteúdo escrito, PDF, pra vocês utilizarem também. Mas quatro módulos extra que você vai aplicar aí e iniciar sua criação de galinha e realmente ganhar dinheiro. Então é importante vocês terem conhecimento pra vocês realmente ganhar dinheiro criando galinhas. E utilizando aí o nosso método bioseg, que é o show pra vocês aplicarem aí e realmente ganhar dinheiro criando galinhas. Então é muito top esse curso. Tem muitas informações importantíssimas que se eu tivesse, meu Deus do céu. E olha só. Quando eu tinha, esse print aqui é até antigo. Quando o meu canal tinha 114 mil inscritos que deram esse print. Olha pra você ver, quando eu comecei a aplicar, como que desenvolveu até o número de inscritos do canal. 13 milhões de visualizações. Hoje a gente tá com mais de quase 40 mil. 115 mil inscritos quase. Hoje a gente tá com 330 mil. Praticamente dobrou em mais um pouco, né? E quando a gente aplicou tudo isso aí, mudou muito aqui a nossa realidade, né? De criação e tudo mais. E vai ser tudo mastigado pra vocês. Pode acessar lá. Cursoscriatórioneves.com.br Que você vai conseguir acessar. Vou responder mais perguntas aqui. Cadê? Vamos pegar aqui. Tem mais gente. Hoje, quais galinhas teria pra ovos coloridos? Você tem aí ovos coloridos, Venância. A Azur, que é a que bota ovos azuis. A Novo Gen, bota ovos creme. E a Embrapa ou a Novo Gen Brown, Novo Gen Tinted, né? Bota ovos creme. Que bota os ovos vermelhos. Que é a Novo Gen Brown e a Embrapa dá esse conteúdo. A gente tem sim. Felipe Melo. Conteúdo parece excelente, mas 700 reais fugiu do meu orçamento. Então vamos lá. Felipe, os 700 reais quando você pega um golo total, às vezes é caro, né? Mas num plantel, pra você iniciar, você não gasta menos de, sei lá, 5 mil reais pra poder iniciar um plantel. E se você iniciar de qualquer jeito, não tendo conhecimento, você pode perder esse dinheiro. Então, às vezes, parece caro, mas não é. Só de visita, turma. Às vezes eu vou fazer... Eu fiz muitas visitas quando eu comecei. Só de visita, às vezes, pra mim ir numa cidade a 300 quilômetros de distância pra não poder buscar conhecimento. Visita pequena. Eu gastava quase 500 reais de gasolina e de volta. Então, às vezes, a gente gasta de gasolina pra poder... Tem gente, turma, olha só que coisa. Teve gente, inclusive, mês passado agora, saiu da Bahia, o rapaz Jamerson, da Bahia, veio aqui pra poder conversar comigo e adquirir conhecimento. Conversou comigo aqui umas três horas, almoçou comigo, pegou o ônibus e voltou. Falei, cara, que isso? Você saiu de lá pra vir, Rodrigo, conversar com você aqui, cara, foi muito importante. Aprendi demais com os conhecimentos que você me passou, né? E ele gastou, assim, só de passagem, foi quase mil reais. Falei, cara, tem o nosso curso e tudo mais. Não, eu comprei o curso, mas eu quero também fazer aqui a aula. Quer dizer, queria vir aqui pra poder conversar com você. Francisco Viana. Francisco Viana. Nmax, pode misturar narração? Francisco, Nmax, é pra misturar narração. Vou falar pra vocês um pouquinho, ó. Fazer um jabá pro Nmax. O Nmax, com 500 gramas, você consegue misturar 250 quilos. É, 250 quilos de ração. 500 gramas, 250 quilos de ração. Esse pacotinho aqui, 250 quilos de ração. Com quatro pacotinhos desse, ó, olha só. Você faz mil quilos de ração. É mole? É muito top. Você comprou um núcleo pra você fazer esses mesmos mil quilos, é 30 quilos de núcleo. O Nmax, você vê como é que ele é concentrado. Com apenas quatro Nmax, você faz o mesmo mil quilos. Eu tinha que comprar, às vezes, um núcleo de longe. Por que que é mais complicado, às vezes, você comprar esse núcleo que é pesado? Um frete, às vezes, pra mandar 20 quilos, 30 quilos de núcleo, é muito mais caro do que pra mandar dois quilos, né? Então, às vezes, é viável mandar o núcleo pra longe. Hoje, pro Nmax, não. Eles facilitaram demais. Aí, eu quero fazer dois mil quilos de ração, compro oito Nmax. Quatro quilos. Quatro quilos, gente. O frete é muito mais barato, porque se você pegar 30, 60 quilos, faz a sua diferença. Então, é muito top mesmo. Passa uma fórmula de ração. Então, é Heberton, né? O Heberton, a gente tem fórmula lá no canal, mas a do curso exclusiva pra poedeira, tá aqui no curso também. A gente deu uma planilha com fórmula, com Nmax e tudo mais. Nélio, Nélio Silva, de quanto em quanto tempo é preciso limpar os comedores e bebedouros? Nélio, de preferência todos os dias, tá? Mas, se você quiser de dois em dois dias, não tem problema não. Mas, de preferência, todos os dias. Mais perguntas. Paulo Mendes, qual é a área ideal pra criação de galinhas? Paulo, depende da quantidade, né? Você fez uma pergunta completa. Mas, se você quiser criar, por exemplo, 500 galinhas, você precisa de um galpão de 100 metros e uma área externa de, pelo menos, aí, vamos colocar 250 metros. Então, 350 metros, você cria 500 galinhas tranquilamente. Criatório Sítio Florescer. Onde comprar todas as vacinas? Aqui em Olinda e Recife? Não acho todas as vacinas. O que fazer? Você pode entrar em contato, o Criatório Sítio Florescer, com o fabricante das vacinas. Tem Biovete, tem diversos outros. Pesquisa na internet. E aí, você tem que entrar em contato com eles pra ver qual o fornecedor mais próximo. Eles vão te indicar. Nelly Silva. Qual a melhor raça pra cada finalidade? Poedeira, Ornamental e Abate? Vou falar aqui de uma vez. Bate pronto. Embrapas S51, Poedeira. Labelruge, Abre de Corte. Brama, Ornamental. As três eu gosto demais na conta. Elisandro. Com quantas galinhas eu posso começar? Elisandro. Poder começar a quantidade que você quiser. Provavelmente 50, né? O mínimo. Mas, pra ganhar dinheiro de verdade, ter uma receita que vai te valer a pena, 500 é a quantidade ideal, tá? Pode começar devagar e chegar até 500. Não tem problema. Fuga das galinhas, Johnny. Polonesas é uma boa raça pra criar no sistema caipira? Não. Polonesas é uma raça ornamental. Ela adapta bem? Adapta. Mas você vai desperdiçar a beleza da ave, né? Então ela é a ave de raça, que deve ter uma estrutura adequada pra ela. No curso a gente vai falar sobre isso aí também. Claudinei Gonçalves. Minha mãe tem uma pequena criação de várias raças. Eu gosto tanto de galinhas e resolvi adaptar. E tô fazendo um galpão de 70 metros quadrados. Você me aconselha, além das 150 que ela tem, colocar mais quantas? 70 metros quadrados, você pode colocar até 500, tá? Eu falei lá atrás, 100 metros quadrados, se você colocar a embrada 051. Se colocar uma ave menor, por exemplo, a Novogen, ou a tinta de novo de embrada, ou a azul, você consegue colocar até 500 com 70 metros quadrados. Que daria 8 aves por metro quadrado. 8 vezes 7, 56. Até 560 aves. Williams Gomes. Rodrigo, eu tenho um galpão que eu crio suíno. Eu quero colocar galinha de um lado e suíno do outro. Posso fazer isso? Não recomendo, não. Suíno é um animal que suja muito, como as galinhas, e tem doenças que podem atrapalhar a sua criação de galinhas. De jeito nenhum. Não pode, não. Faça uma outra estrutura. Se você quiser retirar o suíno e colocar galinha, ok. Mas só os dois eu não recomendo de jeito nenhum. Nem pode fazer isso. Ari de Souza. Eu também tenho uma pequena criação de mini-ganizés. A ração de postura para o mini-ganizés pode forçar muito o organismo da pequena ave? Não. A ração de postura, você vai ter que adaptar para o tamanho da ave. Tem que ser uma ração diferente. Que não é uma ração para produção de ovos. É uma ração para reprodução. Então é diferente. Só tem que adaptar para o tamanho da ave ali. Talvez colocar menos proteína, etc. Aí tem que formular uma ração ideal para os ganizés. Para a miniatura. Que é diferente, por exemplo, de uma ração de hino gigante. Totalmente diferente. Moisés Antônio. Criação de galinhas localmente adaptadas. Por exemplo, canela preta, um plantão que supere mil aves. É também obrigatório o registro do criatório? Se você vender, Moisés, é obrigatório o registro. É obrigatório porque para a venda acima de mil aves é obrigatório. Hoje em dia, até, na verdade, abaixo de mil aves é obrigatório. Então, você tem que registrar se você vender. Aqui em dia, a vacinação, a gente usa 1, no castor, 2, Thulia Viária, ou Terramicina em pó, 3, Trisofia em pó, 4, Vitamina. isso é muito bom para as aves aí no caso a vacinação foi só a primeira o resto foram medicamentos e a vitamina é um a mais que o Barros falou ali pra gente o Newton perguntou qual o óbvio da raça branca vocês tem aí pra vender, qual o preço da dúzia o Newton, acesse o nosso site obusfertens.com.br que lá vai ter as raças que tem disponível porque a gente sempre tá mudando às vezes se na semana não produziu bem, às vezes nesse momento não tá produzindo, a gente vai tirando do site então lá é o melhor local pra você ver as raças que tem disponível beleza? tô começando agora, qual é a melhor ração pra iniciar, raça ou ração? você manda direitinho aí se for raça, depende se você quer pra corte ou costura Embraba, como eu falei, Labelruge e Abrama são três raças excelentes gostaria de fazer uma visita, eu sou de Nova Era Era Nova, Nova Era, Nova Era Nova Era perto de Dom Molevade pode vir, pode agendar aqui com o nosso pessoal o WhatsApp tá em todos os vídeos nossos aí e pode agendar a visita pra conhecer aqui sim Quero saber sobre a ração inicial pra pintinhos Janderson então Janderson, tem a planilha no curso que tá completa com toda a ração pra inicial pra pintinhos né? e ali você pode com a planilha formular a ração com os ingredientes que você tem aí então você pode alterar do jeito que você quiser eu recomendo demais essa planilha porque ajuda muito eu ainda não tenho sítio, crio muitas galinhas parte de marcenaria e outra no terreno da minha casa sou de Olinda, Pernambuco muitas pessoas lá do Nordeste, né? conciliam a criação de galinha com outros negócios isso é muito bacana sobre a ração, tem no curso também? tem no curso também, a planilha de ração tem material que a gente tá falando sobre ração também no curso e ração alternativa, etc tem tudo isso aí tem inclusive material pra ração alternativa também lá no curso estou começando com o Indigante Indigante inclusive, nessa versão agora do curso a gente tá falando também sobre criação de Indigante é muito bacana o conteúdo do ex que a gente fez sobre Indigante inclusive no ebook que a gente tá dando gratuitamente no curso tem falando sobre Indigante também eu comprei 24 frandinhas, matei todos coloquei pra dormir na caixa de isopor e tampei nossa, que dó, hein, Maria? chorei até é, aí mata mesmo tinha que ter pelo menos furado ela, né, Maria? você bafou com a dizer, que dó Bruno Rodrigo, estou pretendendo criar galinha, mas falta pouco incentivo mudei faz dois meses pra um sítio e temos sonho de criar galinha Bruno o incentivo tá agora aqui, né você tendo conhecimento, Bruno, eu posso te dar certeza que vai facilitar muito a sua vida porque com o conhecimento a gente cria segurança pra poder tá investindo e poder tá criando né então, facilita muito você tendo conhecimento pode ter certeza então, aproveita o curso porque com ele, com certeza, vai te ajudar demais vai te dar uma segurança pra você iniciar a sua criação lá sou enfermeiro, larguei a enfermagem pra entrar no ramo lucrando com galinhas de Brasília muitas pessoas, ô Luciano saíram dessa pandemia do emprego e entraram na criação de galinha, né então você é mais um deles como eu e como outras pessoas também não tenha dúvida fala um pouco da recria de pintainhas Guilherme, nós fizemos um conteúdo extra completo que é o método CRPP que é falando sobre essa recria de galinhas todos os equipamentos que você precisa tudo que você precisa porque pra falar sobre esse tema óbvio que você tem ideia foram mais de hora pra falar sobre esse tema então não dá pra falar tudo aqui eu tenho que falar sobre a ração que você vai utilizar nessa fase os equipamentos que você vai utilizar a estrutura tudo isso e a gente tem um módulo inteiro falando sobre a recria mais de uma hora uma hora e meia, se eu não me engano falando sobre como faço pra adquirir aves e pintinhos de holdais ou chácara você consegue lá no nosso site ovosfertens.com.br ou criatório-neros.com.br vocês têm um curso em modo presencial? o Ismael perguntou o curso é online se você quiser visitar aqui comprando um curso se você quiser visitar aqui se quiser ter um conteúdo extra aqui com a gente é uma visita informal a gente pode te atender aqui e passar algumas informações extra mas o curso tá muito completo praticamente tá presencial que eu tô ali falando tudo pra vocês ali Tereza de Cássia Gomes de Minas Gerais de Santa Rita de Caldas comecei a criar galinhas depois do começo de crise de ansiedade e depressão as galinhas são meu xodó galinha realmente ajuda muito nessa questão de depressão de pessoas que têm algum tipo de doença porque é uma terapia mesmo né entendo? uma terapia que dá dinheiro né isso é bacana tem gente que não se preocupa tanto com dinheiro mas é uma terapia muito interessante ovos colígios tem a GLC o que você fala GLC é muito boa ela tem uma produção muito mais baixa se comparar da Azur a GLC ela bota 290 ovos durante um período de 90 semanas e a Azur se eu não me engano é 350 340 no curso tem eu deixei o manual lá dela então a produção é muito menor porque ela é criada ela foi feita pra ser criada mais solta livre de qualquer jeito né e a Azur você pode criar também solta livre de qualquer jeito mas ela tendo um controle melhor a produção dela é muito maior vamos ver aqui de baixo pra cima comecei aqui por causa do Ezequiel de via mão foi a melhor coisa que fiz ele seguir o Juliando lá de Martínez a gente visitou o Ezequiel o Ezequiel é um inscrito nosso que sempre tava passando sempre tava acompanhando a gente e a gente foi lá visitar ele o sonho dele era eu me conhecer e tudo mais eu fui lá conheci ele e ele é um cara muito gente boa exóticas e de raça qual a diferença? aves exóticas e aves de raça as aves exóticas de raça todas são de raça as exóticas são aves mais voltadas para ornamentais as de raça são mais as aves por exemplo a gente fala a roldais a gigante negra a plimut rock barrada a legorne são as aves de raça não são exóticas e são de raça e as de raça por exemplo exóticas são por exemplo Brahma Polonesa Sebrite Ayansemani Yokohama Fênix essas são mais exóticas que tem algumas particularidades diferentes Polonesa tem um tupete Brahma tem pena no pé a Fênix tem um rabão a Yokohama também a Yancemana é preta enfim aí tem esses detalhes e aí a